Gente, olha, nesse momento agora o elemento vai sair com a polícia A gente tá aqui esperando Entra um suspeito aqui sendo detido por polícia militar Um flagrante assim impressionante Ação rápida da polícia militar Provavelmente esse guerreiro que está prenderão, policial é de volta Ele é de volta, ele é de volta Ele é de volta, ele é de volta Ele é de volta Alerta São Luís, prazer, final com o monte O que aconteceu aí? Esse vagabundo aí Anunciou o assalto, tava sentado com a minha família Na praia aqui Na praia E aí ele puxou meus dois cordões Prontamente eu dei voz de prisão a ele Falei polícia militar E ele correu A gente veio Você veio na garota da moto aqui, né? Foi, eu peguei uma carona com um cidadão de bem ali Que visualizou a situação Daqui você já disse, mão na cabeça dessa Lá da praia Lá da praia Lá da praia E ele correndo Correu, aí aqui ele adentrou Escondeu no banheiro, pediu apoio da guarda solidária E prontamente a guarnição veio E a gente conseguiu abordar o mesmo escondido aqui Em cima de uma laje do banheiro Foi dado voz de prisão Vai ir pra delegacia posteriormente Prestar esclarecimentos aí E aí E aí E aí E aí E aí E keywords